DJ Beats, o mago de São Paulo Isso daqui tá muito bom, mas pode ficar melhor É só você vir pela dinha, vem só de maquia Com uma marca de sol, que é que a vaga nunca bola E já que tu é de maior, vem cá e rebola por cima E já que tu é de maior, vem cá e rebola por cima E tá me enganchando na pica, caixa na pica E tá me enganchando na pica, na pica do menor Mas pode ficar melhor É só você vir pela dinha, vem só de maquia Com uma marca de sol, que é que a vaga nunca bola E já que tu é de maior, vem cá e rebola por cima 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 E a vaga não tava lá E já que tu é de maior Vem cá e rebola por cima E rebola por cima E rebola por cima E rebola por cima E bola por cima E bola por cima E Tá me enganchando na pica, caixa na pica Tá vim caixando na pica, na pica do menor E tá vim caixando na pica, caixando na pica Tá vim caixando na pica, na pica do menor